Eu queria começar por ler um trecho escrito hoje pelo Dr. Alberto João Jardim, no Jornal da Madeira, onde ele, em linguagem cifrada, falando para os pretos, para os brancos ouvirem, ele diz Em nome de negócios na Venezuela, destinados a ir junto da opinião pública, na nossa comunidade, para efeitos políticos, por cá, o Peru, o Telefri, falando-se mesmo em malas com dinheiro, de lá para cá, destinadas de boa fé, a alimentar o julgo de ninguém, antes parecia ter tido cabeça para descobrir. Fim de citação. O Dr. Alberto João Jardim, aqui numa linguagem muito habilidosa, tenta levantar a ponta do véu sobre uma situação que afeta o Sr. Miguel Albuquerque, candidato do PSD, à presidência do Governo Regional da Madeira. Isto vem em ligação com umas informações que eu tenho e que são constantemente debitadas por pessoas gradas do Partido Social-Democrata, em especial deputados do Grupo Parlamentar. Aí é onde eles ensinam e dizem nos cafés e a quem os pode ouvir, que o Sr. Miguel Albuquerque, quando fez a sua quinta no Arco de São Jorge, chamada a Quinta das Rosas, fez um vultuoso empréstimo no Banco Espírito Santo, na quantidade de 3 milhões de euros. Segundo a informação dos Srs. Deputados do PSD, o Dr. Miguel Albuquerque não teve muita sorte com esse negócio, que no meio daquilo houve um divórcio pelo meio e, além disso, o negócio não correu de feição. E, então, portanto, a unidade bancária, a entidade bancária do BES, para não cobrar coercivamente, portanto, os X-créditos, sob o empreendimento do Sr. Miguel Albuquerque, teria proposto um negócio ao Dr. Miguel Albuquerque. Ele, na categoria de advogado que é, iria à Venezuela, à frente de uma delegação de quadros do Banco Espírito Santo, vender produtos financeiros aos nossos imigrantes abastados. E, então, o Dr. Miguel Albuquerque, para evitar a penhora da sua quinta das rosas, portanto, no Arco de São Jorge, decidiu realmente fazer essa expedição à Venezuela, onde, durante o tempo que esteve desempregado politicamente, foi lá várias vezes. Nas vezes que foi lá, ia sempre acompanhado pelo Sr. Agostinho Silva, do Diário de Notícias, jornalista do Diário de Notícias, que tinha muito bom relacionamento, portanto, com a comunidade venezuelana, a comunidade portuguesa na Venezuela, e tinha muito bom relacionamento com o Correio de Caracas. acompanhando estes dois senhores, segundo as informações que eu tenho, ia sempre um alto quadro do BES aqui na Madeira, que era o Sr. João Alexandre Rodrigues, sobrinho do Sr. Alexandre Rodrigues, do Clube Sport Marítimo, e irmão do Sr. Olavo Rodrigues, que foi jogador do nosso glorioso. O que é certo é que eles andaram pela Venezuela a vender, portanto, os produtos financeiros e tinham ligação direta com o Sr. Ricardo Salgado. Como todos nós sabemos, esse telefri da alta banca financeira acabou por naufragar. Sabemos as consequências e tudo o que aconteceu ao Banco Espírito Santo e aos produtos toscos que eles vendiam. O que é certo é que, segundo informações que nos estão a dar, dezenas de madeirenses radicados na Venezuela, madeirenses abastados, perderam milhões de euros. E segundo a informação que nós temos, desses tais senhores deputados do PSD, que pelos vistos não alenham muito com o Sr. Albuquerque, dizem que o Sr. Agostinho Silva e o Sr. João Alexandre não podem pôr os pés na Venezuela, porque senão serão mesmo esses imigrantes que perderam essa fabulosa fortuna a lhes tirar a vida. E agora, perante estes negócios, e aquilo que o Dr. Alberto João Jardim fala, destes amigos andarem carregados para cá e para lá com malas de dinheiro, como é que vai ser a posição do Sr. Miguel Albuquerque? Isto é verdade? É mentira? É boato? Aquilo que o Dr. Alberto João Jardim diz é verdade ou é um boato ou é uma insinuação? O Sr. Dr. Miguel Albuquerque não pode deixar passar este assunto em claro, porque é o próprio chefe, o antigo chefe do partido dele, a insinuar estas coisas. Porque por viagens de malas carregadas de dinheiro, está o Engenheiro Sócrates em Évora. Balas de dinheiro para Paris, para cá e para lá, levou o Sr. Engenheiro José Sócrates ao presídio de Évora. E não será que o Sr. Miguel Albuquerque, se anda metido nisto, nem lhe vai acontecer o mesmo? É claro que estas informações que eu tenho, além disto que o Dr. Alberto João Jardim escreveu em linguagem cifrada, hoje no Jornal da Madeira, na sua coluna de opinião, também uso, portanto, militantes, destacados do Partido Social Democrata, nomeadamente deputados, com estas conversas. Se isto é mentira, é mentira. Mas se é verdade, temos aqui um caso bastante sério.